Atenção, homicídio na zona norte de Aracaju. A repórter Aline Aragão está ao vivo agora. Zona norte de Aracaju com informações sobre este homicídio. Bom dia, Aline. Muito bom dia, Fabio Henrique. Bom dia a você que assiste ao Balanço Geral. Isso mesmo, Fabio. O homicídio aconteceu na Avenida Maranhão. A gente está aqui bem esquina com a rua Pará. Nesse momento, uma multidão acompanha aqui, muita gente curiosa. Mas a polícia militar está no local, bloqueou, isolou toda a área. O SAMU também está por aqui, mas apenas para confirmar o óbito. A vítima é o José Domingos dos Santos, de 41 anos. Ele estava pegando frutas em um depósito aqui na Avenida Maranhão. Ele vende, segundo as informações aqui, ele vende frutas ali na pracinha do Siqueira Campos. Estava saindo para vender as frutas quando foi abordado por dois homens que acertou, se eu não me engano, três disparos. A gente ainda está confirmando essas informações. A polícia militar, como eu disse, isolou o local, mas tudo aconteceu há pouco tempo. A senhora que mora aqui perto ouviu os tiros e ainda todo mundo aqui muito assustado, Fabio. Eu ouvi os tiros. Três tiros deram. Aí eu pensei que era fogos. Eu disse, não, isso não é fogos, é tiro. Aí minha sobrinha veio comprar pão aqui. Aí disse, tia, mataram um ali na Maranhão. Eu disse, quem foi? Ela disse, eu não sei. Aí eu digo, eu vou ver. Quando eu cheguei aqui, era o rapaz das verduras, das frutas. A senhora conhecia o seu Domingos? O Xinta, ele vendia verdura aqui, a comunidade da gente. O José Domingos, conhecido também como fofão, a senhora também deu para ouvir os disparos? Deu para ouvir. Eu me levantei nas carreiras para vir ver. E realmente eu pensei até que, eu me imaginei que era meu amigo. Cheguei aqui, ele me dava fruta, passava, me dava as frutas na minha mão. É gente boa, trabalhava, trabalhador. Todo mundo muito assustado ainda com essa violência. O senhor também me disse que conhecia o seu José Domingos. Como é que o senhor chama? Jorge do Santos. O senhor também assim que ouviu, correu para cá? É, eu subi ali, eu estava com um colega ali, aí mataram aquele menino da fruta. Eu disse que é Poupão, que eu conheci ele Poupão, né, no caso. Há muitos anos, o apelido de Poupão. Um homem trabalhador, né? Estava saindo para o trabalho? Desde menino, dentro do mercado velho ainda. Gente boa da peste, não tinha a transição errada nenhuma. Foi para roubar, com certeza. Com certeza foi para roubar. Muito obrigada. A informação, Fabio Henrique, é que ele tinha acabado de chegar do SEASA, estava arrumando o carrinho de frutas aqui no depósito, para ir para o ponto de venda, lá na Praça do Siqueira Campos. Quando foi abordado, então, por dois homens que efetuaram os disparos. A Polícia Militar, vamos tentar ouvir, não sei se ele vai falar com a gente, mas só pegar uma informação aqui. Policial, o senhor pode dar informação para a gente? Bom dia. Qual a informação que o senhor tem? É, Rodrigues, não é isso? Isso, é o Sargento Rodrigues. É que aconteceu esse óbito, aí viemos até aqui o local, solicitamos aqui o SAMU, estamos aguardando a criminalista chegar. Muito obrigada pelas suas informações, a gente não vai atrapalhar muito aqui por causa do trânsito, vamos passar para o lado de cá, Essas são as informações, então, amanhã já começa com violência, Fabio Henrique, aqui na Zona Norte de Aracaju. Ok, obrigado, Baline. Lamentável, mais um crime, Zona Norte de Aracaju, um homem conhecido como Fofão, vendedor de frutas, vendia frutas ali na região do Siqueira Campos, foi assassinado agora há pouco na Avenida Maranhão. Muito obrigado ao Sargento Rodrigues, que gentilmente trouxe as informações para o Balanço Geral, que acompanhou ao vivo, lamentavelmente, mais este homicídio na capital sergipana.